Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Olha, eu quero falar uma coisa hoje para vocês que me acompanham aqui no YouTube, coisa que está em tanta evidência e que as pessoas não querem ver. Hoje a gente vê padres, pastores, palestrantes, professores, enfim, uma gama de pessoas, até fazendo vídeos, gravando vídeos, a gente vê por aí afora as pessoas combatendo a tecnologia. Em que sentido? Esse dia eu escutei um cidadão fazendo uma palestra, dizendo que, ah, jovem hoje, a criança quase não brinca, a criança só vive no computador, a criança vive no videogame, a criança vive no celular, o adolescente só vive no celular, as pessoas não conversam mais, é só no celular, é só no celular. Pessoal, nós estamos em pleno século XXI, vejam bem, estamos em pleno século XXI, a gente torceu, a gente vibrou, a gente estudou, a gente batalhou para chegar aonde chegamos. Chegamos no futuro, pessoal, estamos hoje vivendo o futuro, estamos vivendo a era da pelicilina, estamos vivendo a era da tecnologia, da internet, do digital, não podemos retroceder, não podemos retroceder. Vejam bem, eu, como jornalista e como historiador, eu sou um historiador, eu gosto do passado, mas eu gosto do passado para estudar ele, para entender o que aconteceu, para viver bem no presente e viver melhor no futuro. A gente não pode, agora, nesse momento que a gente conquistou tudo isso, antes a gente tinha que pegar uma enciclopédia para fazer um trabalho de aula, a gente tinha que ir para uma biblioteca, muitas vezes é difícil de chegar até uma biblioteca, muitas vezes não tinha aquilo que a gente procurava, a gente tinha que pesquisar em aquelas grandes barças, aquelas enciclopédias maravilhosas que a gente sente saudade, mas aquilo tem que ficar exposta num museu, exposta numa estante na sua casa, tem que ter, com certeza, mas nós temos o computador, nós temos o Google, nós temos as grandes ferramentas que estão hoje aí para a gente pesquisar e a gente, no mesmo instante, saber o sinônimo, o antônimo, saber o que é isso, o que é aquilo, através da internet, através do Google, enfim. Então, eu digo assim, uma criança hoje, ela tem tempo para brincar, tem, ela pode jogar futebol, ela pode praticar uma arte marcial, ela pode praticar música, piano, enfim, pode fazer uma gama de coisas que estão por aí à nossa disposição e pode sim, deve estar ligada no computador, no celular, no tablet, isso é a modernidade, pessoal, isso sim, é o futuro que chegou, não podemos ir para uma igreja, fazer um culto, um pastor fazer um culto, renegar, dizer que a ciência é coisa, como diria o padre Léo, coisa do encardido, não é. A tecnologia é coisa de Deus, é coisa da ciência, a ciência é coisa do homem que estudou, se preparou para conseguir tudo isso. Bill Gates e muitos outros, Dobson, enfim, eles estão aí para beneficiar a humanidade, a tecnologia beneficia a humanidade, nós temos que ir cada vez mais. Então, pessoal, muitas vezes, lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, quando se era pequeno, as dificuldades eram enormes, as doenças matavam, as doenças proliferavam, as bactérias, claro que hoje existe ainda, a gente está perdendo um pouco para as bactérias, mas as mentes brilhantes, como Thomas Alvaettes, você já pensou, já imaginou, pense bem, o Thomas Alvaettes inventou a lâmpada, colocou a lâmpada para nós nos beneficiarmos, e as pessoas dizem, eu, o que é isso? Uma lâmpada dentro de casa, eletricidade dentro de casa, já imaginou um negócio desse? Que coisa incrível! Eu uso aqui a minha pomboquinha, eu uso aqui a vela, eu uso o lampião, isso sim! Não podemos colocar essa lâmpada dentro de casa, isso aí causa câncer de pele, isso aí causa isso, causa aquilo. Olha onde está a aberração e onde eu quero chegar. Olha, nós, cada época que a gente vive, as coisas acontecem e tem os contra, aqueles que são contra tudo, hoje a maioria das pessoas são contra a tecnologia, o celular, a internet, é uma ferramenta maravilhosa, veio e cada vez mais nós vamos ter coisas que nos vai proporcionar facilidade em nossa vida. Então, pessoal, não critique, se o seu filho gosta de um computador, gosta de estar no celular, deixe, incentive! Claro, a escola é muito importante, a sala de aula é o futuro, é o caminho, é a educação, é a saúde, é o bem-estar, é o trabalho. O lazer também é. Que façamos o lazer, que vamos ao shopping, o shopping é uma coisa do futuro, o shopping é tudo, pessoal. Não vamos lutar, não vamos combater a tecnologia, a modernidade, a ficção que está chegando e se tornando realidade. Isso que eu digo, estou sendo repetitivo aqui, estou sendo repetitivo, mas isso é o dia de hoje. Você já pensou lá nos anos 60, a gente assistia televisão preto e branco, cheio de suvisco, uma antena que mal sintonizava o canal, que a gente ia colocar bombril na ponta da antena para poder assistir alguma coisa. Hoje, com o celular, tu assiste uma tecnologia incrível, tudo digital, tudo com alta perfeição. Não vamos lutar contra essa modernidade. Vamos parar com essa hipocrisia de ir para a frente de um culto, à frente de uma igreja, à frente de um palco, dando uma palestra, combatendo isso ou aquilo. Não combata a tecnologia. Não combata. A tecnologia veio para ficar, para ajudar nós a termos mais conforto, mais educação e aprender cada vez mais. Você que acha que tudo isso é coisa de outro mundo ou coisa do encardido, vou até parar de falar em diabo e capeta aqui, que foi muito criticado falando essa palavra, coisa incrível. Então, você que critica tudo isso, vá fazer uma cirurgia sem anestesia, já que gosta que temos que voltar para os bons tempos, faça uma cirurgia sem anestesia, eu quero ver. Vá ao dentista sem uma anestesia. anestesia é uma modernidade. Não dê vacina no seu filho para ver o que acontece. Uma doença que pode voltar como o sarampo e muitas outras. Fica aqui o recado. Fica aqui. Se não tivesse essa modernidade, essa tecnologia, esse avanço de tudo isso, eu não estaria aqui diante de uma câmera, diante da internet, diante desse canal maravilhoso que é o YouTube, mostrando tudo isso para vocês. e tentando ganhar a vida como numa competição que está cada vez mais globalizada, eu tendo essa oportunidade de sobreviver e me manter. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, pessoal, que eu estarei no próximo vídeo com mais uma novidade aqui no canal Homero Roberge. Inscreva-se, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Até lá.